Música Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil. Assim, coladinhos. Cada vez mais, estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Música Música Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Atenção! Vamos começar as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa! Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Ah, então vamos lá para mais um dia de estudo, de aprendizagem, não é mesmo? Vamos ver, então, os nossos objetivos da nossa aula. Lembrando dos materiais que nós temos que ter sempre em mãos. Caderno, estojo com lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, né? Tudo o teu material aí que você precisa ter sempre em mãos. E para sexta-feira, amanhã, não esqueçam! Tampinhas de garrafa pet ou pratinha de isopor, canetinhas, papel branco ou colorido. Já estão separando? Já juntaram bastante tampinhas? Ah, quero ver, hein? Depois vocês podem mandar fotos para nós, para nós vermos como ficou o teu trabalho. Então, abra o teu caderno e vamos escrever lá a data de hoje. Hoje, dia 9 do 7 de 2020. Lembra? Escreve na linha, respeitando a margem, dando o parágrafo, né? Bem caprichado esse caderno. Pula uma linha e escreve aluno. Escreve teu nome. Ah, esta semana nós estamos falando sobre o aniversário do seu alfabeto. A festa que teve para ele. E olha aqui quem eu trouxe. Um alfabeto bem divertido, bem colorido. Estão todas as letras aqui. Mas, vamos ver quem são as cinco vogais que nós estudamos também esta semana. Olha lá. A, E, I, O, U. Então, estas são as vogais. Agora, pega o teu caderno e coloca lá. Número 1. Ditado. Nós vamos fazer uma brincadeira. Eu escolhi alguns presentes que o seu alfabeto ganhou das letras e nós vamos escrever. Mas, coloca lá para deixar bem certinho, bem organizado o caderno. Ditado. Escreveram? Então, vamos lá. Ah, eu escolhi aqui alguns presentes que o seu alfabeto ganhou. O primeiro deles é com a letrinha B. Olha só, vocês lembram? Qual foi o presente que a letra B ganhou? Ah, que o seu alfabeto ganhou, né? Da letra B. Vamos abrir aqui para ver. Foi o boné. Um boné vermelho. Então, coloquem lá. Número 1 e escrevo. Boné. Do jeitinho que vocês imaginam. O somzinho dita para a mãozinha, para a mãozinha escrever. Mas, coloca lá. Boné. Né. Né. Escrevam do jeitinho que vocês acham que é. Eu trouxe aqui as letrinhas, olha. Bô. Como será que eu faço para escrever Bô? Olha só. Bô. A primeira letrinha nós já sabemos que é a letra B. Porque foi a letra B que levou, né? Para ele, o boné. Bô. Tem a vogal? O. Vai conferindo aí no teu caderno. Né. N com E. Só que, olha só esse E aqui. Ele tem um acentinho. Não esqueça do acento. Para ele ficar com o sonzinho certo. Bô. Né. Já escreveram? Quem será que acertou? Quem será que escreveu bem certinho a palavrinha? Bô. Né. É muito fácil essa palavra, né? Ah, mas o outro presente que eu escolhi é com a letra C. Vamos. Vocês lembram o que o C deu de presente? Uma camisa. Olha só que camisa bonita. O seu alfabeto ficou feliz com esse presente, né? É, letra C deu uma camisa. Então, coloca lá. Número 2. Pode pular uma linha para ficar bem organizado. Número 2. E escreva. Cá. Mí. Zá. Cá. Quem é o Cá? É a letrinha C, que nós já sabemos que é a primeira letrinha. E a vogal? Qual é a vogal que vai com ela? Ó. Cá. Cá. Mi. Mi. Zá. Vamos montar aqui comigo? Ó. Cá. O C com O. Á. Cá. Mi. Quem que é o Mi? O M com o I. Zá. Olha só, vocês lembram do segredinho do S? Quando ele está no meio das vogais, ele fica com o som de Z. Quem acertou escrever camisa? Ah, muito bem. Vários acertaram. Então, esta foi o presente da letrinha C. A próxima letrinha é a letrinha G. Olha só, o que será? O que será que foi o presente? Vamos ver? Hum, foi um gato. Um gato siamês. Olha só que gatinho bonito. Ah, então vamos colocar lá. Número 3. E vamos escrever. Gá. Tô. Olha só, olha aqui para a minha boca. Gá. Tô. Descobriu quais são as letras? É fácil também, são quatro letrinhas. Gá. Quem que é o gá? Olha aqui, ó. O G com o? Ah. Gá. Tô. Quem que é o tô? O T com o O. Olha só que fácil. Eu não disse que era fácil? Ah, confere lá. Você acertou? Quem acertou? Bate palma porque está de parabéns. Então, esta foi, este foi o outro presente que o seu alfabeto ganhou também. Um gato. Quem tem gato aí? Ah, muitas crianças têm gato de estimação, né? A próxima letrinha é a letrinha V. O que será que o V deu? Vocês lembram? Lembram lá na segunda-feira quando eu contei a história do, 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 toda a história do aniversário? A letrinha V deu o vaso de violeta. Esta flor é uma flor bem comum. Muitas mamães têm em casa um vasinho de violeta. Então, vamos escrever lá a palavrinha violeta? Coloca lá. Número 4 e escreve. Vi-o-le-ta. Vamos lá? Ó, vi. Quem que é o vi? O V com o I. Olha aqui na mesa. Vi, o, o, escreveu aí o? Lê. Quem que é o Lê? O L com o E. Vi-o-le-ta. Tá. Quem que é o tá? O T com o A. Olha só. É o nome desta flor aqui. Vi-o-le-ta. Agora, você já sabe escrever a palavrinha violeta. A florzinha que a mamãe tem lá em casa, né? Depois, você vai lá procurar ver se a mamãe tem mesmo essa flor em casa, né? Ah, e a vogalá? O que que a vogalá deu de presente? Olha só. Olha só. O pacote dela é até maior, porque é um saco de alegria. Ah, nós devemos estar sempre alegria, né? E a vogalá deu um saco de alegria. Vamos escrever, então, alegria? Vamos lá. Coloca, então, número 5 e vamos escrever. Alegria. Qual é a primeira letrinha? Ah, muito fácil, né? A. A. Lê. Quem que é o Lê? Ah, e é o L com a vogal? E. Gri, gri. Ai, ai, ai. Essa aqui, ó. Presta atenção. O R vai precisar estar no meio da sílaba aqui, olha. Gri. Esse aqui é um R intrometido, ele tá no meio da sílaba. Mas pra poder dar o sonzinho. A. Lê. Gri. A. Olha que legal, começa com A e termina com A, esta palavra. Que interessante, né? Foi o que a vogalá deu para o seu alfabeto. Então, estes presentes aqui que eu escolhi foram alguns dos presentes, né? Então, agora vamos conferir. Vamos ver se você escreveu certinho? Se você escreveu uma letrinha errada ou esqueceu de alguma letrinha, você pode apagar e arrumar. Vamos ver aqui? Então, vem cá na tela comigo. A primeira palavrinha era boné. Olha só, quem acertou? Bo-né. Isso. A segunda palavrinha era camisa. Acertaram? Colocaram com S? Lembraram do sonzinho do S quando ele tá no meio das vogais? Ele fica com o som de Z. Então, ele é... Aqui na palavrinha camisa, eu escrevo com S, mas quando eu for ler, eu leio com o som de Z. A terceira palavrinha. Gato. Gato. A quarta. Violeta. Vi-o-le-ta. E a última palavrinha? Alegria. Que foi a vogal A que levou a alegria. Um pacote de alegria. Muito bem. Espero que tenham acertado. Mas agora, vamos ver. Estas palavrinhas, elas são escritas com vogais e com consoantes. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que as palavras, elas... Pra formar palavrinha, eu formo a palavrinha com vogal e consoante. Então, vamos ver quantas vogais e quantas consoantes tem em cada palavrinha? Vamos ver aqui, então. Olha só, na palavrinha boné. Quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro. Quatro letras. Boné. Mas quantas vogais são? Uma, duas. São duas vogais. A vogal O e a vogal E. E consoantes? Quantas consoantes tem? B e N. São duas consoantes. E na palavrinha camisa? E a palavrinha gato, que é uma palavrinha fácil também de escrever. Vamos ver quantas vogais? O A e o O. Duas vogais. E consoantes? G e T. Duas consoantes também. Ah, essa palavrinha é um pouquinho maior. Violeta. Vamos ver primeiro quantas vogais? I, O, E, A. Quatro vogais. E a palavrinha alegria. Que consoantes? Vamos ver quantas? V, L e T. Só três consoantes. E a palavrinha alegria? Vamos ver as vogais? A, E, I, A. Quantas? Quatro. Quem falou quatro? Acertou. E consoantes? Quantas consoantes? O L, o G e o R. Três consoantes. Vocês viram só como nós precisamos de vogais e precisamos de consoantes para escrever as palavrinhas. Mas, eu contei para vocês que a letrinha S, que foi com o irmão gêmeo S, e a letrinha R, que também foi com o irmão gêmeo R, elas aprontaram lá na festa do seu alfabeto. Elas brigaram. As duas levaram um presente só, mas elas brigaram lá, né? Elas fizeram a maior confusão e elas precisaram, então, ser presas. Elas foram presas. E lá na cela, elas foram separadas. Olha só, elas não ficaram na mesma cela, porque senão elas iam continuar brigando. As duas queriam entregar o presente, as duas queriam que o presente falasse que era delas e não souberam dividir o presente. Algumas palavrinhas, elas aparecem com R, R e S, S. Eu trouxe duas palavrinhas aqui para vocês. Eu trouxe a palavrinha carro e a palavrinha vassoura. Será que está certo? Não, porque caro significa que alguma coisa é cara, que alguma coisa custa muito dinheiro, não é mesmo? Agora, quando eu quero falar do carro, do meio de transporte, eu preciso escrever com dois R's. E com a letrinha S, eu trouxe aqui a palavrinha vassoura, que também é escrito com os dois S's. Só que na hora que eu preciso separar estas palavrinhas, às vezes eu chego no final da linha e eu preciso separar. Eu não tenho mais para onde continuar. Eu preciso trazer uma sílaba para a linha de baixo. E aí, eu tenho que separar certo. Eu não posso deixar os dois juntos lá, porque o que vai acontecer? Eles vão brigar. Então, eu separo assim, ó. Car, bro. Eu separo o R, os dois R's, porque senão eles brigam, não esqueça. E a vassoura, a mesma coisa. Vai ficar vas, sou, ra. Eu preciso separar, porque senão eles brigam, senão eles ficam juntos e não dá certo, né? Então, agora vamos ver aqui, ó. Quantas sílabas tem? Car, bro. Duas sílabas. Na primeira sílaba, eu tenho três letras para formar o sonzinho. Car. E uma delas é vogal. Uma das sílabas, uma das letras é vogal. E na segunda sílaba, eu também tenho uma vogal. Uma consoante e uma vogal. Então, esta é a separação da palavrinha carro. E a palavrinha vassoura? Vamos ver aqui, ó. V-A-S-O-R-A. Na primeira sílaba, eu preciso de três letras para formar o sonzinho. Uma delas é vogal. Na segunda sílaba, a sílaba mediana, né? Que é a sílaba do meio, eu preciso de duas vogais. Para fazer esse sonzinho aqui, ó. Sou. E na última sílaba, é a sílaba ra. Então, vassoura tem três sílabas, né? Em cada sílaba tem as vogais. E é assim que eu separo a palavrinha vassoura. Qual será que é a palavrinha maior? Carro ou vassoura? Ah, muito bem. Quem falou vassoura? Vassoura tem mais letras. Então, hoje, nós vimos os presentes, alguns presentes que levaram para o seu alfabeto. E vimos também como separar aqui quando tem o RR, o SS. E vocês fizeram a brincadeira aí de escrever sozinhos. Muito bem. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Nos encontramos amanhã. Não esqueçam, prepara o material lá, que a aula de amanhã vai estar bem legal. Tchau, pessoal. Vem aí, matemática. Olá. A professora Luzia, da Escola Coronel Cláudio, está novamente aqui. Para aprender e ensinar matemática com você. E é muito importante, porque eu estou aprendendo muito. E você, com certeza, também está aprendendo. E está bem concentrado. As aulas precisam a gente estar concentrado, prestando muita atenção e atento às perguntas ou atividades que são propostas para a gente realizar. Tanto na escola, como aqui nas aulas da TV, toda aula tem sempre um objetivo. Vamos ver qual é o objetivo da aula de hoje? Comparar quantidades relacionando a ideia de par e ímpar. Muito bem. Par e ímpar. Par e ímpar é uma proposta que muitas vezes dá até uma brincadeira bem bacana. Brincar de par ou ímpar. Posso brincar com os meus colegas, posso brincar com o pai, com a mãe, com alguém que eu queira. Então, hoje nós vamos brincar também para descobrir e fixar melhor a questão do par e ímpar. Vamos ver na tela qual é a nossa proposta? Primeira? Jogo do par ou ímpar com placar. Regras. Dois jogadores ficam frente a frente, um dispar e outro ímpar, mantendo as mãos atrás fechadas. Depois os dois trazem uma das mãos para frente ao mesmo tempo, apresentando zero, um, dois, três, quatro ou cinco dedos. Somam-se o número de dedos colocados pelos dois. Se a soma é um número par, ganha quem disse par. Se a soma é ímpar, ganha quem disse ímpar. Placar. Aqui está o nosso placar. Lembrem-se que é muito importante estar registrando as informações para você não se perder. Vejam lá. Aqui o nosso jogo poderia ser eu e você. Ou você aí na sua casa. Aqui quem vai jogar junto com a gente é uma menina e um menino. A menina vai ser o par. E o menino vai ser ímpar. E agora, duas mãos para trás, aparecem uma mão, não mesmo tempo, quando a gente diz já, e a gente vê a quantidade de dedos propostas. Vamos ver lá? Então, um, dois, três e já. Os dois jogaram e apareceu a mão deles. A menina, nem um dedo, zero. E o menino, dois. Lembrem-se daquela dica que a professora disse que é muito importante. Não pode ficar sozinho. Tem que formar o par para ser par. Zero. Dois. Dois forma um par. Quem dos dois escolheu par? A menina. Então, nós vamos colocar aqui um ponto no placar da menina. Vamos para a segunda rodada. A segunda rodada, os dois colocaram lá as suas mãos. A menina colocou três dedos. E o menino colocou dois. Três e dois. Juntando lá. Tem que formar os pares. Fiz um par. Fiz um par. Mas alguém ficou sozinho. O que aconteceu aqui? Ímpar. Então, o número cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. É ímpar. Então, quem escolheu ímpar foi o menino. Então, o menino ganhou um ponto no placar. Na segunda rodada. Vamos marcar aqui para ficar mais fácil de você visualizar? Ó. Primeira rodada. Segunda rodada. Quem ganhou foi o menino. Na primeira, quem ganhou foi a menina. Vamos para a terceira rodada. Vamos lá. Muito bem. A menina, três. O menino, quatro. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Sete. O que aconteceu aqui nos sete? Toda vez que eu formo um par, ó. Sobrou alguém sozinho. Se sobrou alguém sozinho, ímpar. Quem escolheu o ímpar foi o menino. Então, a terceira rodada, um ponto para o menino. Vamos para a quarta rodada. A linha aqui da quarta rodada. Vamos lá. O que aconteceu aqui? A menina, dois. O menino, dois. Formou um par, mais um par. Então, quem escolheu o par, não sobrou ninguém sozinho. Quem escolheu o par, ganhou a quarta rodada, que foi a menina. Então, quarta rodada, um ponto aqui para a menina. Vamos para a quinta rodada. A menina, dois. O menino, nada. Zero. Formou um par, não sobrou ninguém sozinho. Então, quem escolheu o par, ganhou essa rodada, que foi a menina. Vamos para a sexta rodada. Novamente, ela tem dois. Ele tem dois. Fez um par. Fez um par. Não ficou ninguém sozinho. Se não ficou ninguém sozinho, é par. Quem escolheu o par foi a menina. Mais um ponto aqui na sexta rodada. Vamos para a sétima rodada? Vamos ver lá? Vamos pegar outra mãozinha. Muito bem. O que aconteceu lá? A menina, nenhum. Zero. O menino, três. Para fazer, saber se é par ou ímpar, juntei aqui, ó, um parzinho. Aqui ficou alguém sozinho. Se ficou alguém sozinho, ímpar. Quem ganhou a rodada, quem escolheu ímpar. Foi o menino. Quem ganhou a competição com o placar que ficou na frente? Vamos ver lá? A menina fez um, dois, três, quatro pontos. O menino, um, dois, três pontos. Quem ganhou, ó, ela fez um, dois, três, quatro. Ele fez um, dois, três. Quem ganhou foi a menina. De quantos pontos a menina ganhou? Quantos pontos ela fez a mais que o menino? Para eu descobrir, eu preciso comparar as quantidades que fica mais fácil para eu entender quem, quantos foi a mais. Ó, estou pegando um da menina e um do menino. Um da menina e um do menino. Um da menina e um do menino. Não tem mais do menino. E ainda tem um da menina. Significa que a menina fez um ponto a mais do que o menino. Então, ela ganhou a competição do paruímpa com o placar do menino por um ponto a mais. Porque os outros todos estão aqui, ó. Um comparando com o outro. Então, sobrou um a mais. Ela ganhou por um ponto de diferença no placar. Muito bem. Vamos ver lá? Qual seria o nosso próximo desafio? Vejamos outra situação para encontrar pares. E tem bastante figuras para a gente montar ou encontrar os pares. Então, vamos ver lá. Você ajuda a professora para localizarmos os pares. Outra vez, como no jogo dos erros ou qualquer outra aula, importantíssimo a gente estar prestando atenção. Observando quais são os pares que nós vamos encontrar. Aqui na bancada, estão as mesmas figuras para nós localizarmos os pares. Então, vamos lá. Como que nós vamos encontrar os pares? Uma dica. Sempre é importante eu ver o que está mais visível. Por exemplo, o verde, olha lá. Eu não tenho muitos. Então, é fácil de eu encontrar a outra parte dele. Então, vamos colocar aqui o verde. A outra parte verde vai completar e nós formamos um jacaré. Olha aqui outra figura fácil de encontrar. Aqui ele tem pintas. Então, eu tenho que encontrar a outra parte do animalzinho que tem pintas. Você já conseguiu encontrar? Muito bem. Então, está aqui. Nós temos uma onça pintada. Azul. Então, nós vamos procurar um animalzinho que tenha a outra parte que completa ele azul. Já sabemos que é aquático. Olha lá. Formou um tubarão. Outro animal lá. Olha aqui, tem mais um que provavelmente é aquático pela cauda aqui, olha. Vamos ver lá? Achando a outra parte. Ah, aqui, olha. Que completa a figura. E aí, nós temos uma baleia. Vamos encontrar, olha aqui, olha. Sabemos que aqui a cor do bichinho, laranja. Vamos procurar, deve ser um. Olha lá, vamos ver um que esteja laranja, que é a parte da frente. Ó, cabeça. Aqui nós completamos. Não, completamos. Ó, não combina a cor aqui, ó. Então, não é. Vamos achando. Olha aqui. Olha as patinhas laranjas. Ele era um leão. Então, pelas patinhas e a cor aqui, ó. Nós descobrimos que ele era um leão. E essa parte aqui? Também é muito parecida a cor. Vamos achar a outra parte que completa? Olha, agora sim. Agora mesmo, característica nas patinhas. Então, formou lá um touro. Olha um aqui fácil de encontrar. Tem listras. Branco com listras pretas. Vamos encontrar, olha lá, olha lá. E aí, nós encontramos a outra parte da figura. Formamos uma zebra. Olha aqui. Tem uma corcunda aqui. Vamos achar uma outra figura para completar ela, ó. Olha aqui. Então, ele é um camelo. Tem duas corcundas. Esse aqui também não é difícil da gente localizar a outra parte. Porque, veja lá. Tem uma característica que nos dá uma dica boa. Que são as manchas pretas sobre o pelo branco. Vamos ver lá, ó. Formamos um boi. Vamos lá. Olha aqui, ó. Tem algumas bananas. Então, estão indicando que deve ser um bichinho ali, um animalzinho que gosta de bananas. Procurando... Olha aqui. Ficou fácil porque a outra figura também tinha a mesma característica. Formamos um macaco. Ainda temos duas partes aqui sem encontrar. Mas já sabemos que aqui tem que ser uma cor muito próxima. Olha lá. Completando o braço. Um urso. E por fim, que também tinha uma dica importante, que é a tromba. Um elefante. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze animais formados por pares de figuras. Cada duas completava uma figura. Então, foram pares para completar cada um dos animais. Aqui, nós colocamos todos na bancada e localizamos as partes. Mas você pode também criar outras formas de jogar na sua casa. Eu vou pegar só alguns aqui, ó. Você pode pegar as partes. Você pode misturar, embaralhar elas. Distribuir ela virada. E brincar com o jogo da memória localizando os pares. Localizando as partes do bichinho. Claro que cada um tem que respeitar a sua vez. No caso, vamos supor que seja uma vez da professora. Eu desvirei uma carta. Desvirei outra. E não formei o animalzinho. Então, perdi essa rodada. Desvirei as partes. Todos os jogadores têm que olhar o que eu virei. E desvirar no mesmo local. Aí, o próximo jogador, que seria você. Você vai desvirar duas partes. Para ver se encontrou. Olha que bacana. Você conseguiu formar um par. Que formou um elefante. Como você formou uma figura, você tem direito de jogar novamente. Então, você vai desvirar outras duas figuras. Que não deu certo o par. Então, volta a rodada para o outro jogador. Então, vamos lá. Aqui e aqui. Formei um macaco. Como eu acertei, tenho direito de jogar de novo. Forma um urso. Essa é uma possibilidade de jogo. Como nós tínhamos poucos pares aqui, foi fácil determinar o jogo. Mas quando tem mais pares, fica bem bacana. Porque a gente consegue encontrar outras formas de jogar. É bem importante esses desafios e essas brincadeiras enquanto a gente está em casa. Isso ajuda também no nosso raciocínio, na nossa atenção e concentração. Vamos ver qual é a nossa próxima proposta? Vamos marcar o que usamos aos pares. Então, nós temos algumas figuras ali. Vamos colocá-las aqui também. Temos que marcar só o que nós usamos aos pares. Então, nós temos que ir observando. Um sapato. Eu uso um sapato ou um par de sapatos? Então, eu uso um par. Eu marco esta figura? Sim. Eu marco porque eu tenho um par de sapatos. A gravata? Não, porque a gravata é uma gravata no pescoço. Eu não preciso de um par de gravatas. Eu vou marcar esta figura? Não. Então, ela fica sem marcar. Chapéu. Usamos um chapéu ou um par de chapéu? No caso, o chapéu vai na cabeça. A cabeça eu tenho? Uma. Então, eu vou marcar o chapéu? Não. Observando aqui. Meia. Um par de meias. Então, eu preciso de um par de meias. Então, eu vou marcar, porque eu também uso ao, no caso, o par. Patins. Pra eu brincar de patins ou de roller, como você queira, eu preciso de um par. Marco, também, o patins ou o roller, como você estiver denominando a figura. E aqui nós temos uma luva. E a luva, eu também uso o par de luvas. Então, eu vou marcar também, porque eu tenho o par. Encontramos o que nós usamos aos pares? Sim. E ficou sem marcar o que não precisa ser o par. Importante a gente observar que muitas coisas a gente utiliza pares. E no nosso corpo? Observe lá no teu corpo. O que, que órgãos do teu corpo você tem pares? Que membros do teu corpo você tem pares? Vejam lá. A mão. É um par. O braço. Muito bem. O pé, porque nós já vimos o sapato e a meia, que é o par. Então, nós temos o pé. A perna. O que mais? As orelhas. Os olhos. E mais tarde, quando você estiver estudando o corpo humano por dentro, você vai descobrir que tem outros órgãos que estão escondidinhos lá dentro e que também são pares, como o pulmão, como o rim. Enfim, a gente vai descobrindo muita coisa na nossa vida. E muita coisa está junto com a gente, como no nosso corpo. Quando a gente presta atenção no que a gente tem, os membros que a gente tem aos pares. Vamos ver agora qual que é o nosso próximo desafio? Atenção. As crianças abaixo vão dançar quadrilha numa festa junina. Nessa época, infelizmente, nós não estamos podendo estar participando das festas. Mas festa junina, nesta época, é bem comum. Forme pares juntando um menino e uma menina e depois responda. Vamos lá. Apesar de nós não termos como estar participando das festas juninas, a gente está lembrando que nós estamos vivendo o tempo das festas juninas ou julinas, que é essa época em que nós comemorávamos essa festa na escola ou em outros locais. Aí nós temos aqui alguns, algumas crianças que vão formar pares para dançar. Esses pares têm uma dica lá, teria que ser um menino e uma menina. Então, me ajude a formar os pares lá. Nós temos aqui uma menina, precisa o quê? Um menino para formar um par. Então, procurando lá, ó. Formamos um par. Um menino e uma menina. Aqui tem mais uma menina. Juntando com um menino, nós formamos mais um par. Aqui temos também uma menina. Então, vamos colocar lá. Junto com um menino, forma um par. E aqui ainda tem uma menina. Junto com um menino, forma um par. Sobrou alguém sozinho? Não. Então, nós conseguimos formar pares sem sobrar nenhuma criança sozinha. Quantos pares nós formamos aqui? Um, dois, três, quatro. Quatro pares com duas crianças, respeitando o combinado da nossa proposta. Que era um menino e uma menina. 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 Viram lá? É importante a gente estar prestando atenção. E respeitando todas as informações que são colocadas nos desafios ou nas atividades. Vamos ver qual que é a nossa próxima proposta? O que podemos perceber nesta reta numérica? E olha o que ele está pensando. E nós precisamos ajudar ele a descobrir o que tem nessa reta numérica. Você ajuda? Vamos lá. O que que você conseguiu observar na reta numérica? Uma coisa que está bem destacada lá. Ela está em duas cores. Quais são as cores que você observa? Verde e vermelha. Muito bem. Nós temos a cor verde e a cor vermelha. Todos os números estão um ao lado do outro com a mesma cor ou estão intercalados? Um vermelho, um verde. 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 Um vermelho. Então, a primeira proposta da reta a gente já descobriu. O verde e o vermelho. Muito bem. Agora, vamos prestar atenção. Por que será que eles estão com estas cores e nesta sequência? Aqui eu tenho qual número? Ah, é o número zero. O número zero não sobra ninguém. Ele está lá, ó. Não ficou ninguém sozinho. Então, o número zero, sempre que tiver ele na unidade de qualquer número, ele vai ser par. Aqui eu tenho o número um. Vamos colocar a quantidade um. Ela forma par com alguém? Não, porque eu só tenho uma unidade. Então, o número um é ímpar. Aqui eu tenho o número dois. Juntando um par, sobrou alguém sozinho? Não, então o número dois é par. Aqui eu tenho a quantidade um, dois, três. Juntando um par. E esse aqui ficou sozinho, não tem um par pra formar com ele. Então, ele é ímpar. Aí eu tenho aqui um, dois, três, quatro. Junto um par, mais um par. Sobrou alguém sozinho? Não. Então, o número quatro é par. Agora, vamos pra quantidade cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Junto um par, mais um par. Ficou um sozinho aqui. Se ficou sozinho, ele é ímpar. O cinco é ímpar. Vamos lá, quantidade seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Junto um par, mais um par, mais um par. Ficou alguém sozinho? Não. Então, o número seis é par. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Junto um par, mais um par, mais um par. Ficou um sozinho. Se ficou um sozinho sem formar o par, o número sete é ímpar. Agora, vamos lá. Quantidade oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Forma um par. Cada dois formam um par. Par, par e par. Sobrou alguém sozinho? Não. Então, o número oito, par. Quantidade nove. Um, dois. Você está indo rápido na contagem. Professor, está mais devagar. Três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Nove. Cada dois formam um par. Par, 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 par. Esse aqui ficou sozinho. Se ele ficou sozinho, o nove é ímpar. E a próxima quantidade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cada dois formam um par. Par, 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 mais um par e mais um par. Se não sobrou ninguém sozinho, porque o dez é par. Então, agora ficou fácil da gente verificar aqui, ó, todos os números, ó, vermelhos, zero, dois, quatro, seis, oito, dez, são pares. Todos os números que terminam com a unidade zero, dois, dois, quatro, seis, e oito, são pares. E o dez já está mostrando para nós que a unidade dez é zero, então ele é par. Todos os números que terminam com a unidade zero, três, três, cinco, sete, ou nove, são ímpares. Porque o número um, três, cinco, sete, e nove, nós mostramos aqui que eles são ímpares. Quando eles estiverem na unidade, o número é ímpar também. Vamos ver se a gente conseguiu chegar no nosso objetivo da aula de hoje? Comparar quantidades relacionando a ideia de par e ímpar. E como a gente viu par e ímpar? Tanto nos casais, tanto nas figuras, para jogar o jogo da memória, nós precisamos formar pares. E vimos também na reta numérica o par e ímpar. Toda aula, toda atividade, todo conteúdo, para ser fixado, precisa de uma tarefa. E qual seria a tarefa da aula de hoje? Presta atenção lá. Nós temos tarefa do par e ímpar. Temos duas atividades. E a primeira é justamente para eu pintar os pares e ímpares. Existe lá uma proposta de cores. Presta atenção para não pintar errado. Quais são os números pares e que cor que vai pintar? E quais são os números ímpar e quais são as cores que você vai pintar? E o número dois, você vai marcar, vai contar, pode até colorir o desenho, e vai marcar se ele é par ou ímpar. É bem importante você, do ladinho, quando você contar as quantidades das figuras, você marcar o número que você encontrou. Aí você já vai perceber se ele é par ou ímpar, e marca um X na palavrinha que corresponde ao par ou ímpar. Tudo bem? Conto com você. E quem sabe, numa próxima vez, estarei aqui novamente para aprender e ensinar matemática com você. Vem aí, Educação Física. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Giovanni, da Escola Edegar. Estou aqui com a professora Carol, da Escola Cirilo, e com a professora Kelly, da Escola Maria Antônia. E para a nossa aula de hoje, nós vamos fazer brincadeiras com cores. Mas antes das brincadeiras, nós precisamos preparar o nosso corpo. Vamos começar fazendo um alongamento. Entraça os dedos, coloca a mão atrás da cabeça, flexiona para frente. Um, dois, três, quatro e cinco. Soltou, relaxou os braços. Agora só os ombros movimentando para trás. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora de trás para frente. Um, dois, três, quatro e cinco. Pernas afastadas, flexiona um pouquinho o joelho, mão direita lá na coxa e flexiona o tronco. Um, dois, três, quatro, cinco. Para o outro lado, mão na coxa. Um, dois, três, quatro e cinco. Voltou, uni os pés agora, mão lá na cintura e sobe na ponta do pé e segura. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora afasta um pouquinho as pernas, flexionou os joelhos, pé bem fixo no chão e segurou. Um, dois, três, quatro e cinco. Subiu e agora vamos para a nossa brincadeira. Agora, para vocês entenderem a primeira brincadeira, vocês vão ter que olhar lá no monitor de TV, junto com a professora Carol. Nós vamos mostrar para vocês quatro cores e cada cor tem um movimento que vocês vão fazer em casa. A primeira cor é o vermelho e cada vez que a cor vermelha aparecer na telinha, você precisa fazer cinco pulinhos. Vamos fazer juntos, professora? Muito bem, crianças, agora é o azul. Quando o azul aparecer, você precisa colocar uma mão na cabeça e a outra mão na cintura e dar uma reboladinha. É isso aí, fizeram direitinho. A próxima cor é o amarelo. No amarelo é muito fácil, é só girar no lugar. Vocês conseguem, né? Muito bem, crianças. E a última cor é o verde. O movimento da cor verde é colocar as duas mãos no chão e dar um pulo bem alto. Quem será que consegue dar o pulo mais alto? Nossa, que pulão, crianças. Agora, nós vamos ver se vocês ainda lembram das cores. Vermelho são cinco pulinhos. Muito bem, professora. O azul, mão na cabeça, mão na cintura. Mas faltou a reboladinha, né, professora? E agora o amarelo. O que era mesmo o amarelo? Alguém lembra aí em casa? É só girar no lugar. E agora o verde. O verde é a hora do pulão. Vamos lá? Muito bem. Muito bem. Mas agora, crianças, é com vocês. Vamos lá, crianças. Agora é a cor vermelha. Qual é o movimento? Agora é a cor azul. Qual é o movimento? Ah, vocês não vão lembrar qual é o movimento do amarelo. E agora o verde. Qual será o movimento? Acho que vocês esqueceram qual é o movimento da cor azul. E o verde. Qual será o movimento? E o amarelo. Tenho certeza que vocês sabem qual é o amarelo. E o vermelho. Qual será o movimento da cor vermelha? E aí, crianças, acertaram o desafio? Se vocês não conseguiram, depois vocês acessam o Facebook da TV Educativa Ponta Grossa e tentam mais uma vez. Agora nós vamos para a nossa outra atividade. Vamos lá? Crianças, vamos para a nossa segunda atividade. Para essa atividade, nós vamos precisar de uma bandeja de ovos, dessas de 18 ovos, tinta guache, pincéis para pintura, bolinhas, nós vamos precisar de bolinhas para fazer o arremesso. Essa bolinha pode ser uma bolinha de papel, uma bolinha de tênis de mesa, aquela bolinha que tem no rolinho de desodorante também dá certo na brincadeira. E as cartas, elas já estão disponíveis lá no site da Secretaria Municipal de Educação. Então vocês vão imprimir os desenhos, que tem ali o tipo de exercício que vai ser feito, e vocês podem colar no EVA, no papel, e assim vocês têm as cartas para o nosso jogo. Vamos começar a montagem então? A professora Kelly vai pegar aqui a tinta guache e vai fazer a pintura. Começando pelo vermelho, vocês vão pintar a parte menor ali. São seis bolinhas, onde vocês vão pintar de vermelho. E após pintar de vermelho, ele vai ficar desta maneira aqui, um quadradinho pequeno. Aí a nossa segunda parte, nós vamos pintar com a cor azul, formando como se fosse de ponta cabeça, um L. Vai pintar um círculo, uma bolinha, de cada lado do vermelho. A próxima cor é o amarelo. Olha só. Mais uma vez, como se fosse o L de ponta cabeça, uma bolinha acima do azul. E a nossa quarta cor é o verde. Vai pintar as bolinhas restantes, formando novamente aquele L. E depois de pronto, espera secar, e aí é só brincar. Vamos lá então? Crianças, então olha só. Pegando a bolinha. Se for uma bolinha que pule, nós vamos fazer o movimento batendo a bolinha na mesa. Se for a bolinha de papel, você vai jogar direto no nosso tabuleiro lá, na caixinha de ovos. Então, a brincadeira é assim. Peguei a bolinha, joguei, e ela caiu numa cor. Essa cor representa uma carta do nosso tabuleiro. E aí, a partir dessa carta, que é um movimento de agachar e levantar, você vai executar a atividade. Ok? Vamos fazer então? Vamos jogar então? Joguei a bolinha, caiu na cor amarela. E a cartinha da cor amarela vai me mostrar o exercício que eu tenho que fazer. Pule para cima dez vezes. Vamos lá, professora Carol? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou jogar mais uma vez. Cor verde. O que será que tem na cor verde, professora Kelly? Faça dez polichinelos. Vamos lá, professora Carol? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, gente, temos mais outras cartas e a brincadeira vai desenrolar durante um bom tempo. Brinquem bastante e aproveitem. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Educação Infantil. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês e quero compartilhar com vocês algumas novidades que eu tenho. Estive numa viagem por todo o espaço, conhecendo vários lugares, porque concorri a um concurso muito importante. E nessa viagem eu pude fotografar vários lugares especiais. Fiquem de olho na tela para conhecer esses lugares lindos que eu conheci. Olha lá! Essa sou eu, fazendo um selfie com a Lua, o Sol e o Planeta Terra. Aí sou eu, da Lua, fazendo um selfie. Sabe com qual planeta? Esse mesmo, o Planeta Terra. Olha, aí sou eu em Mercúrio, bem pertinho do Sol. Não vão lá, hein, gente? É muito quente. E aí sou eu, fazendo um selfie com a Lua. Legal, hein? Então, crianças, gostaram? Foi realmente um passeio muito legal. E o melhor de tudo deste passeio foi que eu pude confeccionar um álbum de fotos. Mas eu preciso de uma ajuda de vocês para organizar o álbum. Aqui no meu álbum estão todas as fotos de todos os lugares que eu visitei. E agora, eu preciso da ajuda de vocês para nomear essas fotos. Afinal de contas, eu posso me esquecer se não tiver o nome dos lugares que eu conheci. Então, vamos lá. Vou abrir o meu álbum. Para começar, quem está aqui? Lembram-se lá? O Planeta Terra. Para dar o nome do Planeta Terra, eu preciso que todos vocês conectem suas mentes junto comigo. Vamos lá. Que letra será que é a letra inicial da palavra Terra? Vamos lá? É isso mesmo. A letra T. Vocês estão lembrados de como se faz a letra T? Então, vamos lá. Vamos conferir o traçado dela na caixa de experimentação de pedras lunares. A letra T, ela começa assim. A gente... Vamos colocar esse nosso amigo astronauta sentadinho aqui um minuto. Então, vamos lá. Ela começa assim. A gente traça um caminho para baixo. E depois, faz um corte em cima. Vamos repetir comigo. Agora, vamos passar o nosso dedo aqui para baixo e um corte para cima. Legal? Então, olha só. Vamos procurar aqui aonde está a letra T. A letra T é esta daqui. Vamos lá. Ela faz o som assim. T. 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 Olha lá. Para fazer Terra, eu preciso de uma letra que dê um nó. Dê a mão para a letra T e faça o som de E. Que letra será que é essa? E. Vamos lá? Vamos procurar? Eu acho que vocês já sabem. Isso mesmo. A letra E. T com um E. Té. Té. Rá. Lembre-se lá da lição da ratinha rajada. que ela tinha a letra R. Muito bem. Agora, eu preciso de um som muito forte do R. Então, eu vou precisar do R duas vezes para fazer o Rá da Terra. Olha lá. A letra R está aqui e a letra R está aqui. Agora, prestem bem atenção. Está quase formada a palavrinha Terra. Eu preciso da letra que vai finalizar a palavra. Quando eu digo a palavra Terra, olha o som que sai da minha boca. Rá. Isso mesmo. É um som aberto. E quem faz esse som é a vogal A. A letra A. Olha lá. Formei a palavra Terra. Joia, crianças. Agora, vamos dar uma olhadinha na tela e conferir mais algumas palavras que começam com a letra T. Assim como o planeta Terra. Olha lá. Lá está o planeta Terra. Terra começa com a letra T. T-E-R-R-A. Terra. O que será que começa com a letra T? Que animal será que é esse? Muito bem. Tartaruga. E o próximo? Quem conhece esse objeto? Muito bem. O tijolo. Isso. Olha lá a palavrinha tijolo. E na próxima? Quem é esse? O telefone. Então, tartaruga, tijolo e telefone iniciam com a mesma letra da palavra Terra. Do nome do planeta Terra. Agora, vamos para a próxima página do nosso livro. Do nosso álbum, aliás. Lembram-se dessa imagem? Isso mesmo. É a lua. Eu estou num selfie com a lua. E quando eu falo lua, olha só. Lua. A minha língua toca lá no céu da boca. E ela desenrola igual um tapetinho. Lua. Que letra será que vai aqui? Isso mesmo. A letra L. Vamos fazer a letra L na caixa de experimentação de pedras lunares? Vamos lá. Para isso, vamos desmontar a letra T e vamos começar. A letra L é muito fácil de fazer. Você vai descendo. Ela desce em linha reta e ela dobra. Ela vai para o lado. Olha só. Desce e vai para o lado. Outro jeito bem fácil de não esquecer como a letra L é assim, ó. Ela desce e vai para o lado. Nós temos a letra L na nossa mão. Vamos lá procurar a letra L aqui? Hum, está muito fácil. Ela está até numa cor diferente para ser especial. Ela é a primeira letrinha. Quando eu digo lua, mu, a, lua, olha a minha boca como faz. Primeiro um som bem fechado. Lu, a. Que letra será que produz este som? U. Isso mesmo, crianças. A letra U. Olha só. Letra U de lua. E lembram-se lá da palavrinha terra? A letra que tem um som aberto? Isso mesmo. A letra A. Nu, a. Vamos lá. Então vamos colocar aqui. Lua. Legal, hein, crianças? Agora vamos ficar de olho na tela para ver que outras palavras começam com a letra L. Olha lá. Lá está a lua, toda prateada. Lua começa com a letra L. L, U, A. Lua. Será que são cadernos? Não pode ser, né, gente? Isso, são livros. Livros começam com... A palavra livro começa com a letra L. Olha, eu também estou usando luvas hoje. Luvas começam com a letra L. E essa fruta bem azedinha, vocês sabem quem é? Muito bem. O limão. Muito legal, hein, crianças? Agora, prestem bem atenção. Estamos na próxima página do meu álbum. Olha só. Sou eu lá em Mercúrio, pertinho do Sol. Muito bem. A palavrinha Sol começa com que letra? Vamos pensar. Vamos nos conectar aqui na minha mente. Ó. S. Que letra será que produz esse som? Hã? Que letra? Muito bem. A letra S. Vamos lá na nossa caixa de experimentação das pedras lunares, formar a letra S. Vamos lá. A letra S é uma letra que gosta muito de dançar. Ela dança por todo o salão. Ela vai de um lado para o outro, toda dançante. Ela forma uma serpente. Olha só. Vamos fazer aqui a letra S. Muito fácil. Olha só. Letra S. A letra S é a inicial da palavra Sol. E agora está muito fácil aqui. Vamos lá. Deixa eu apoiar o álbum aqui e vamos colar. Olha só. Essa é a letra S. Muito fácil da gente descobrir. Agora, para formar a palavra Sol. O que será que a gente vai precisar? Sol. Que letra será que tem esse som? O. Isso mesmo. A letra O. Olha só. Letra O ou letra O. Depende da palavra. Tá bom? Sol. Olha quem que tem esse som L para a gente completar no final. Lembram lá da palavrinha Lua? Estão lembrados? Muito bem. A letra L. Vamos pegar a letra L e colocar aqui. Sol. Então, agora vamos ficar de olho na tela e conhecer mais algumas palavras que começam com a letra L. Vamos lá. O Sol. Sol. Sol começa com a letra S. A profeta se confundiu. Sol começa com a letra S. S-O-L. Sol. Muito bem. Olha que gostoso nesses dias frios. Tomar uma sopa. Muito bem. E quem é esse aí? Ui. O sapo. E no próximo? Depois da sopa e do sapo, só tomando um suco mesmo. Então, sopa, sapo e suco começam com a letra S de Sol. Muito bem. Agora, eu fiquei muito contente porque nós conseguimos terminar o meu álbum. E sabe que de todas as coisas que eu conheci, teve uma coisa muito especial que eu conheci lá no espaço? Uma coisa não. Uma pessoa, uma pessoinha, não sei dizer bem ao certo. Um amigo alien. E esse meu amigo alien, ele gosta muito de falar por enigmas. E ele mandou um enigma para vocês aí de casa me ajudarem a descobrir. Vamos ver? Olá, crianças terráqueas. Trouxe um enigma para vocês. E para decifrar esse enigma, vocês deverão conhecer as iniciais dos nomes das imagens que irem mostrar para vocês. Preparados? Atenção para o enigma. Olha lá, crianças. Vamos prestar bastante atenção nessas imagens. Gravaram as imagens na imaginação de vocês, na mente de vocês? Conectamente lá comigo. Então, vamos lá. Vamos desvendar esse enigma. O avião. Que letra será que começa a palavra avião? Muito bem. A letra A. E o sol nós acabamos de ver. Muito bem. A letra S. E esse planeta. Que planeta será que é esse? Isso mesmo. O planeta Terra, que começa com a letra T. Olha lá, nossa amiga ratinha rajada. Começa com a letra R. O que será que é isso? Muito bem. Quem disse que é um ovo, acertou. Ovo começa com a letra O. Ó, atenção. Este não é um barco. É um návio. Então, começa com a letra N. Olha só. Avião. Nós já vimos ele. Ai, quem será que é este? Muito bem. Vamos lá. Urso. Com a letra U. De novo, o planeta Terra. E, de novo, o avião. Então, crianças, descobriram? A, S, de sol, T, de terra, R, de rata, O, de ovo, N, de navio, A, de avião, U, de urso, T, de terra, A, de avião. Já descobriram, crianças? Eu descobri. Vamos conferir? Astronauta. Nossa, que legal. Foi bom brincar com vocês. Até a próxima. Nossa, crianças. Que demais esse enigma. E agora, para descansar a nossa mente, depois de tanto pensar para responder esse enigma, o que vocês acham da gente escutar uma história? Vamos lá? De olho na tela. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do CEMEI Luiz Pereira Cardoso. Estou aqui hoje para contar uma história para vocês muito legal. Vamos lá, então? E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem contente e toda a gente vai gostar. Bata palmas, minha gente. Bata palmas outra vez. Bata palmas bem contente. Eu vou contar. Eu vou contar. Era uma vez. Era uma vez um menino que gostava de dormir no escuro, com a sua janela aberta, para ficar olhando o céu e tudo o que havia nele lá. As estrelas, as nuvens e até a lua. Certo dia, o seu avô lhe trouxe um presente, uma luminária em forma de um foguete. Ele adorou o presente que o vovô tinha lhe trazido. Porém, à noite, a luminária ficava acesa e ele não conseguia mais olhar pela janela, o céu, as estrelas e nem a nuvem. Mas o vovô disse que essa luminária era mágica. E essa mágica só ia acontecer quando luzes coloridas aparecessem no foguete. Então, em uma noite, ele estava deitado olhando, olhando para a luminária. De repente, luzes coloridas se acenderam e ele subiu no foguete e voou no céu. De perto, as nuvens e até a lua ficou encantado com o céu. Voltou para o seu quarto e adormeceu. No outro dia, ele foi contar para o seu avô a incrível viagem que ele fez pelo céu. Então, toda noite, ao deitar, ele esperava o foguete acender as luzes coloridas para voar no céu. Então, crianças, vamos também deitar para a gente voar nesse foguete? Vamos fazer a contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. Tchau, crianças! Beijinhos! Puxa, que história legal, não é mesmo, crianças? E sabe o que é mais legal ainda? É que eu estive viajando pelo espaço e visitei um planeta em que as pessoas se comunicavam através de trava-línguas. Vocês sabem o que são trava-línguas? Hum, vão conhecer agora. Trava-língua é um verso com as palavras, com sons tão parecidos que quando a gente vai falar, a gente se atrapalha todo. Vamos conhecer um trava-língua que um amigo alien desse planeta do trava-língua me ensinou? De olho na tela. Nossa, crianças! Vamos ver, deixa eu ver se eu entendi. O alien alugou a lua, a lua alguém alugou. Alguém alagou a lua, que o alien alugou. Mas se a gente fizer mais rápido, eu acho que a gente fica mais legal. O alien alagou a lua, a lua alguém alugou, alguém alagou a lua, que o alien alugou. Mais rápido ainda. O alien alugou a lua, a lua alguém alugou. Ai, a gente se atrapalha todo para falar. É realmente muito difícil, não é? Mas tem dois amigos meus, muito queridos e especiais, que gravaram um vídeo especial falando esse trava-língua. Vamos ver como eles se saíram? De olho na tela. O alien alagou a lua. A lua alguém alugou. Alguém alagou a lua, que o alien alugou. Mas quem alugou a lua. A lua quem alugou. Quem alugou a lua. A lua quem alugou. Legal, hein, crianças? E o que vocês acham de eu deixar uma tarefinha para vocês? Hein? E essa tarefinha nada mais é do que vocês tentarem falar esse trava-língua em casa várias vezes. E vocês podem ensinar para a mãe, para o pai, para a avó, para o irmão, para todo mundo que estiver aí dentro da sua casa, junto com você. E ainda você pode perguntar para seus pais, para todo mundo que está com você, se eles conhecem algum outro trava-língua. Brincar de trava-língua é muito legal. É muito divertido. E, por hoje, eu vou ficando por aqui. Certo, crianças? Eu preciso ficar bem atenta para pegar um cometa que vai passar por aqui. Para eu continuar a minha viagem pelo espaço. Tchau, crianças. Até a próxima. Vem aí, musicalização. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. O foguete vai subindo, vai Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser A sonauta me leve com você O foguete vai subindo, vai Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser A sonauta me leve com você Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais uma aula de música. Está aqui eu, a professora Munir e nós vamos cantar bastante hoje. E vocês já perceberam aí que a gente começou de um jeito diferente falando do foguete? É, eu soube que vocês estão essa semana inteira estudando, aprendendo sobre o astronauta Sobre tudo aquilo que ele vê lá no espaço e o foguete que ele usa Por isso que a gente escolheu essa música. Então agora a gente vai aprender a cantar essa música juntos. Para isso, você vai levantar aí do sofá junto comigo Ou da cama, não sei, da cadeira onde você está sentado E vai fazer comigo os gestos, vai dançar comigo Nós vamos cantar e acompanhar com o corpo Combinado? Então para começar vou dar uma dica A gente já vai começar assim Coxa, estado Coxa, estado Coxa, estado Coxa, estado E vamos acompanhando a música Combinado? Vamos lá? Então vamos lá, professora Munir Vamos lá O foguete vai subindo, vai Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser Astronauta, me leve com você O foguete vai subindo, vai Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser Astronauta, me leve com você Chegou a hora, vamos cantar Batendo palmas, bater também o pé Mão na cabeça, mão na cintura Dá uma rodadinha, baixados ou em pé Chegou a hora, vamos cantar Batendo palmas, bater também o pé Mão na cabeça, mão na cintura Dá uma rodadinha, baixados ou em pé O foguete vai subindo, vai Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser Astronauta, me leve com você O foguete vai subindo, vai Vai levando o astronauta, vai Que beleza lá em cima deve ser Astronauta, me leve com você Muito bem, jóia! Você cantou aí comigo? Muito bem! E vocês perceberam que a gente usou nessa música batidas no corpo Que nós chamamos de percussão corporal Que são os sons do nosso corpo Que nós acompanhamos a música com os sons do nosso corpo E falando em percussão corporal Né, professora Moneira? Tô lembrando de uma brincadeira Que se chama Que se chama Zumba la lumba Fala aí comigo Zumba la lumba É um trava-língua aí Mas se a gente treinar a gente consegue Nós vamos começar assim, ó Na coxa e na palma Coxa, palma Então vai fazer assim, ó Zumba la lumba Zumba la lumba Vamos fazer junto comigo aí em casa? Quero ver se você tá fazendo aí comigo Não é pra ficar só olhando, professora É pra fazer junto Vamos lá? Zumba la lumba Zumba la lumba Zumba la lumba Agora atento que a gente vai cantar E tudo que a brincadeira for falando Nós temos que fazer Combinado? Então vamos lá Zumba la lumba Bate a perna Zumba la lumba Dá um abraço Zumba la lumba Estala os dedos Zumba la lumba Bate a mão Zumba la lumba Bate a perna Zumba la lumba Dá um abraço Zumba la lumba Estala os dedos Zumba la lumba Bate a mão Bochecha 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 Zumba la lumba Bate a perna Zumba la lumba Dá um abraço Zumba la lumba Estala os dedos Zumba la lumba Bate a mão Zumba la lumba Bate a perna Zumba la lumba Bate um abraço Zumba la lumba Estala os dedos Zumba la lumba Bate a mão Bochecha 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 Muito bem! Gostei de quem fez junto comigo, joia! E sabe que eu estava aqui me lembrando, professora Munira, que lá no espaço do astronauta tem muitas estrelas brilhando, não tem? É verdade! Tem muitas estrelas brilhando. E se a gente ficar imaginando, como será que a gente pode imitar o barulhinho do brilho das estrelas com o nosso corpo? Não poderia ser assim? Vamos fazer juntos? Música Quando o sol se despedir, nem escuro vai ficar. Mas sua luz vai surgir. E a noite toda vai brilhar. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Muito bem! Que gostosa a nossa aula, né? Mas, infelizmente, está na hora de a gente ir embora. Mas logo a gente volta, né, professora Munira? Voltamos? Logo voltamos. Vamos dar tchau com aquela música que eu sei que vocês já conhecem. Então, não tem desculpa para não cantar. Vamos cantar juntos. Combinado? Vamos lá? Tchau, tchau, tchau. Logo, logo a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também, envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece. É um 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Me chamo Hickson. Proposta de atividade física. Transposição no comando-prão. Eu sou o Davi. Eu sou o Natan. E a gente é da Escola Maria Laura. Estamos representando os meios de comunicação. Tchau! 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 Tchau!